Cara, assim, para mim foi maravilhoso. Eu recebi de braços abertos porque eu estava precisando mesmo, minha família, e foi uma vinda que foi mandada por Deus. Ele viu que eu estava precisando mesmo dessa ajuda e a vinda de vocês aqui, apesar de ter sido há pouco tempo, eu já senti uma grande diferença. Eu me senti muito aliviado e, por mim, vocês jamais sairiam daqui e permaneceriam aqui para o resto da vida. Enquanto o Senhor nos usa, enquanto o Senhor nos usa para abençoar, nós também somos abençoados. É aquele agir em nós e através de nós. E quando o Senhor diz que é melhor dar do que receber, só tem para dar aquele que já recebeu, que já é rico, que tem muito para compartilhar. E é dessa riqueza, nesses dias que a gente acaba compartilhando com as pessoas daqui. E existe riqueza aqui também. Existe riqueza aqui nos picoenses. Tem gente também que, no momento, acho que precisa mais de um abraço do que de um prato de comida. Quando, na verdade, eu sei que precisa. Mas, assim, eu acho que um abraço é tão importante. Às vezes, eu me sinto sozinha, às vezes, apesar de ter muitos netos e muitos filhos. Mas, às vezes, eu me sinto sozinha. E eu queria ter, assim, uma pessoa para chegar e dar um abraço. Para mim, sentir que eu estou, que eu estou vivo, que eu estou, sabe? Mano, eu vim para cá simplesmente é uma resposta de oração, cara. Então, em cada segundo que eu vim para cá, eu falei, pai, eu quero ser usado. Porque eu vou dormir quando chegar em casa, velho. Eu vou chegar em casa, eu vou ter tempo para fazer diversas coisas. Mas, para estar sendo usado para Deus, foi para que eu vim. Então, se eu perder tempo aqui, eu vou estar perdendo histórias que eu posso contar daqui para frente. Por mais que as pernas doam, por mais que o coração esteja com aquela vontade de descansar, a vontade... Quando você vê alguém, você fala, nossa, essa pessoa está precisando. Mais do que eu, porque eu já tenho. Então, você vai dar, sabe? De graça a gente recebeu, de graça a gente dá. E, por mais que seja cansativo, mano, vai valer o esforço. Você percebe o quanto de carência de amor que as pessoas sofrem? Às vezes, você não precisa fazer nada. Às vezes, um abraço faz toda a diferença. Às vezes, quando os picoenses vêm em nossa direção, a gente abre um sorriso e muda o semblante do rosto deles. Então, nós, movidos pelo Espírito Santo, somos conduzidos a amar, a abraçar, a ouvir. E o Espírito Santo tem causado grande transformação na minha vida. Então, a impactada, a abençoada, eu acredito que sou eu. Mas muitas bênçãos têm sido derramadas por este lugar. E eu acredito que, mesmo que eu estou sentindo, todos os amarelinhos devem sentir e os moradores de picos também, porque é uma troca. Eu acho que as pessoas, devido a tanta violência, tanta coisa ruim que está acontecendo, e aí, num tempo desse, ainda ter um grupo de pessoas que ainda se mobilizam em fazer o bem, né? Eu acho... me incomove. Eu fico incomovida com isso. Eu estou aqui há um dia e, assim, como as pessoas estão com o coração aberto, né? Assim, a gente está entrando na casa delas. É, tipo assim, um lugar muito restrito, né? Muito íntimo. E eles permitirem que os amarelinhos entrem e façam uma oração. Acho que isso, em primeiro lugar, é essa abertura, né? Não tem como você falar do amor de Deus se a pessoa também não te der um pouquinho de abertura. Então, essa cidade abençoada e que acolheu a gente com tanto amor. E a nossa cidade, ela é muito recebedora. Ela recebe todo mundo. Vindo de onde vier, ela acolhe. É muito acolhedora a nossa cidade. E tem sido, assim, uma experiência muito forte. A Igreja apresente aqui pessoas de vários estados do Brasil para falar do assunto mais importante do mundo, do universo. Jesus, seu amor e sua graça. É muito gratificante porque teve um tempo da minha vida que eu comecei meio que fraquejar na fé. E agora, vendo essas coisas que estão acontecendo aqui, só está me dando certeza mais da minha fé. Que eu tenho que acreditar mais em Deus, buscar mais Ele. Porque quanto mais eu busco Ele, mais eu tenho informações para passar para as pessoas. Mais eu sinto Ele dentro de mim, mais eu posso passar Ele para as pessoas. Mais amor, eu posso dar paz, tranquilidade, porque tudo isso vem de Deus. É amor. É amor porque é o que Deus deixou. Amar uns aos outros, né? Como Ele amou. Não foi? Não é isso? E eu acho que quem ama tem amor. Eu aprendi a amar muito mais do que eu já amava as pessoas. Porque o amor que a gente vê nos amarelinhos é algo incrível, assim. Como eu nunca tinha visto antes. Todos estão felizes, todos estão alegres, assim, vivendo o mesmo propósito. Que às vezes a gente não precisa ter algo muito grande para fazer a obra. Que Deus usa o que a gente tem nas nossas mãos. Às vezes é um livrinho sem palavras para as crianças e aquilo é demais para elas. O que elas nunca tinham visto antes. Então é essa simplicidade toda que eu vou levar lá para minha casa. Música Esse é o meu primeiro impacto. E está sendo uma mudança de vida mesmo. A gente pensa que está aqui para impactar vidas. Mas a gente consegue perceber no dia a dia que nós somos os primeiros a ser impactados. É um mover de Deus tremendo. Eu não consigo nem quando eu estou nas pregações, nos devocionais de manhã. Você viu que eu me emociono muito porque eu me constranjo diante de tanto amor. Cara, a primeira igreja, sabe? Lá era todo mundo assim. Um, sabe, vivia pelo outro. Tudo que tinha era dividido. E acho que é assim que a gente tem que ver. Essa essência se perdeu. A gente tem que buscar trazer isso para nós de novo, sabe? É assim que eu enxergo. Voltar ao início. É muito intenso. É tudo muito intenso aqui. Então acho que as experiências ficam maiores, sabe? Talvez pareça que fique mais fácil de você ver acontecer. Muitos milagres, muitas curas. A gente nas UBS tem visto... Não é fácil você falar de Jesus no meio de uma consulta. Não é o que acontece normalmente. Mas a gente tem visto um amor assim. Os pacientes têm sentido um amor diferente, sabe? Que você não vê em qualquer hospital, em qualquer lugar. Vestir isso aqui é a realização de um sonho de levar o amor de Deus para quem precisa de verdade. Não tem nem comparação. Não tem assim... É um sonho. Foi um presente de verdade, de coração. Foi maravilhoso. Maravilhoso. E ouvir os testemunhos que a gente escuta aqui, dá amor a quem precisa de verdade. A quem não quer rejeitar Jesus, quer recebê-lo. Nunca teve oportunidade nem de rejeitar. Ouve mesmo assim... Gente, é fantástico. Eu acho que eu não tenho nem palavras para falar. Como o meu espiritual está sendo adicionado, como eu estou crescendo. E eu me reconciliei faz três meses. Eu estava afastada fazia quatro anos. Isso está sendo um divisor de águas na minha vida. Consigo ver assim, Deus presente em todos que estão aqui. Eu consigo ver o amor das pessoas que estão envolvidas na organização, naqueles que estão aqui. Ver jovens que não é fácil. São os mais difíceis de estar no caminho. Quando eu vejo todos assim, levantando a mão e que você vê que é verdadeiro. Aquela coisa de querer aparecer, até porque não tem para quê. Isso me emociona ainda mais. Porque Deus é muito bom e é um amor que a gente não consegue explicar. Você vê pessoas que saem da sua zona de conforto, de várias cidades do Brasil, de várias profissões diferentes e várias situações diferentes. E todo mundo aqui é um só. Uma só língua, um só amor, um só coração. E o nosso intuito realmente é ativar o reino, mostrar para as pessoas que o que nós fazemos é por amor. É muito diferente, porque a partir do momento que tu bota esse colete, tu está vestindo uma armadura. Tu está sendo revestido por aquilo que o Senhor tem para ti. Então, vestir isso não é só tu estar visitando as casas, mas é tu sentir protegido pelo Senhor. É lindo ver essa questão da empatia, que as pessoas, quando elas vestem esse colete, elas pisam aqui nessa terra tão amada que é o sertão. Elas compreendem, elas se colocam no lugar do outro. Essa troca com os moradores é muito incrível. Eu conversei com algumas meninas e elas me falam das experiências quando elas estavam lá. Elas falaram que os moradores recebem muito bem, são carinhosos, as crianças não querem sair do colo. Então, você vê que o nordestino é um povo muito caloroso e, ao mesmo tempo, como os pais são rígidos, as crianças são muito carentes. Não só de pão, de alimento, mas são carentes de colo, de afeto. Porque eu tenho uma realidade nordestina, eu sou do Ceará e eu conheço que, no Nordeste, os pais saem muito cedo para trabalhar, as crianças trabalham muito cedo. Então, muitas vezes, falta o essencial, o afeto, o amor, as palavras de afirmação. Tem muitas pessoas que estão aqui que nunca recebeu uma visita de alguém de fora. Eu mesmo já apreciei visitas em que as pessoas falavam tanto, elas se sentiam ali tão amadas, elas se sentiam tão representadas. Caramba, alguém veio me visitar. Eu acho lindo essa questão de se colocar no lugar do outro, de estar ali, levando a palavra, o amor, de estar se unindo como família, como corpo e trazer um alento, um acalento, na verdade, para a alma das pessoas. O Evangelho é um chamado para amar o próximo. O Evangelho é um chamado para se entregar pelo próximo. Nós somos salvos de uma vida vazia para amar uns aos outros com amor fraternal. Essa é a grande promessa de Deus, onde nós conseguimos conviver em amor, que é o que todo mundo busca em todos os lugares e não consegue. Então, para mim, isso representa o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O vento sopra, ele bate na pele e a gente sente. Só que nos últimos tempos, Deus tem falado tanto no meu coração, me dado várias palavras de destino, sabe, colocando uma identidade em mim. E isso tem falado, sabe, dando dentro da gente um acreditar nosso, está acontecendo. E a gente se torna sensível, porque já sabe de tantas coisas que já aconteceram, de tantas coisas que a gente sabe que vai acontecer. A gente fica sensível porque não é apenas o que Deus está fazendo, é o que Deus já fez. Jesus já se sacrificou, Jesus já veio e hoje a gente só vive por isso. Só que Ele subiu e deixou o Espírito Santo. E é através dessa sensibilidade, como o vento está soprando aqui agora, que a gente sente Ele, que a gente sabe, olha pai, obrigado por falar comigo. E de repente encontrar com um grupo desse aqui, que eu acordei assim já, acordei com essa festa, com esse sorriso, com as pessoas e me comoveu. Eu fiquei, eu me senti alegre, me senti feliz, me senti viva, sabe. E ver meus netos sendo tão bem tratados, sendo acolhidos. Que tanta gente, a gente tem medo de que a gente dá tanto conselho para eles, para eles não se aproximarem das pessoas, que a gente tem medo, né, da violência, das coisas que acontecem. E aí de repente chega um grupo, assim, cheio de bênção, cheio de... E eles, a gente vê no sorriso deles, no olhar deles, que eles estão se sentindo bem. Eu fico feliz com isso. Hoje, depois da ministração, eu estava olhando e falei, Deus... Porque eu sempre acredito que Deus, quando nos traz para um lugar, Ele quer fazer algo na minha vida e na vida de quem está ao meu redor. Eu vou levar daqui, sabe, uma palavra chamada esperança. Porque eu creio que Deus está trazendo esperança para essas pessoas nesse lugar. Eu creio, eu tenho esperança de que tudo vai ser diferente. Que essas crianças vão ter uma história diferente. Você viaja 3.600 quilômetros... E ver a ação de Deus assim, cara... Não tem nada que tire a alegria e o amor que Deus coloca. E a gente começa a ver a manifestação dEle em coisas simples. A gente começa a ver a manifestação dEle através da nossa vida. Eu não posso parar jamais de falar do amor de Deus. Eu não posso. Não posso mesmo. As pessoas, elas têm sede do amor de Deus. Elas têm sede de relacionamento com Deus através de nós. Assim, há essa necessidade. É isso que eu levo assim, é não parar jamais. Assim, o impacto do sertão começa no sertão, mas vai para a vida toda. É para a vida toda. Entendeu? É para onde você estiver. O impacto, ele tem que ser no seu lugar. No seu lugar. E como a gente sai a falar sem... Sem religião. A gente está falando do amor de Deus. O impacto que isso tem causado. Nas casas que a gente tem passado, não tem preço. A cidade de Picos, com certeza, não vai ser a mesma. O amor que a gente está plantando aqui através do impacto. A gente vai ver os frutos serem colhidos. Não só aqui, mas os 850 que estão aqui, vão levar no coração para a sua cidade. Chegando lá, eu quero abraçar mais meu pai, abraçar mais minha mãe, abraçar mais meus irmãos. Entende? Porque nós somos uma grande família, meu irmão. Só depende de nós sair para dar um abraço. Que não importa o lugar que eu esteja, eu tenho só que distribuir amor. Porque, às vezes, eu digo por São Paulo, as pessoas são um pouco mais individualistas. E a gente acaba não abraçando tanto. A gente acaba não ouvindo tanto. E tem que abraçar. É preciso abraçar, é preciso amar. Porque as pessoas estão carentes disso. Então, não importa o lugar. Aonde a gente pisa a planta dos pés, é preciso amar. Somente isso. Isso, meu irmão. Nós temos que ajudar quem precisa, entendeu? Isso não adianta você dizer que tem Jesus no coração. Mas se você não fizer nada, esse amor não vale. Os nossos atitudes, os nossos sentimentos têm que ser manifestados em atitudes, não é isso? Tem muitas pessoas que estão ricas que são pobres de espírito. Sabe? Essas pessoas são tão pobres, às vezes não tem nada. Mas de espírito elas são tão ricas quando recebem a gente. E, de fato, a gente aprende com elas. Cara, eu senti uma presença de Jesus muito forte dentro de mim, que eu jamais tinha sentido. E, como eu já disse, se eu pudesse, vocês não teriam saído daqui, de dentro da minha casa. Porque, cara, eu me arrepiei. Eu senti uma coisa muito forte mesmo. E jamais esquecerei desse momento. Que o amor venha iluminar essa casa, meu Pai. Que essa casa venha estar cheia do Senhor. Meu Pai, cada canto, cada cômodo, o Senhor possa andar com os seus anjos, meu Pai. E o Senhor venha trazer luz para essa casa. Que um dia já foi escuro e agora, meu Pai, o Senhor é a luz que ela ilumina. É a luz que traz paz. É a luz, meu Pai, que traz a esperança de um novo começo. O amor visitou picos através das nossas vidas. Essa cidade nunca mais vai ser a mesma. Eu acredito que vocês vão deixar uma marca aqui no nosso bairro. A gente acredita, a gente gosta muito de ver milagre. Mas eu acho que o maior milagre que pode existir em qualquer outro evento, ou qualquer outro movimento, é a salvação de pessoas. Porque eu creio o seguinte, que a principal ferramenta que vocês estão deixando aqui é a palavra de Deus, sabe? Eu tenho certeza que daqui um, dois, três anos a gente vai estar passando de novo por picos. Esse exército está passando de novo por picos. E nós vamos bater nas mesmas portas e vamos encontrar pessoas transformadas. Isso eu tenho certeza. Isso é que me dá alegria, entende? Não é só a igreja sair. É com que intenção que sai. É a intenção, é a motivação certa. Vim dar um abraço, vim dar esse apoio, ser carismático e ter seus amigos que fazem a gente rir. E que na verdade eu já estou ficando até emocionada, desculpa. É porque eu acho tão bonito que eu acho que todo mundo deveria ser assim. É estar preparado para receber mais, sabe? Do amor, é envolvente. É envolvente. É maravilhoso, gente. Não tem nem palavras, é maravilhoso. Cada cidadã se apaixona mais. Quem vem uma vez, sempre quer vir mais vezes. Eu agradeço a todos vocês e voltem sempre. Voltem sempre que a gente está aqui de braços abertos para receber vocês. Tchau, tchau.